Esse é o novo desafio, miga louca vem fazer É hora da batalha, mostre todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade mostrando o bumbum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Bumbum, bum, 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 bum do mal Bumbum, bum, 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 esse é do mal Vai bumbum, bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Eita menina, mais que bumbum do mal, hein? Já eles somos c10.com Aqui o grave é levado a sério Esse é o novo desafio, vem, ó Que miga louca vem fazer, vem fazer É hora da batalha e agora mostre todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade, lançou o bumbum do mal Bumbum, bum, 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 bum do mal Bumbum, bum, 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 bum do mal Bumbum, bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Bumbum, bum, 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 mexe vai Do mal, do mal, menina vai Bumbum, bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Já é isso no c10.com Aqui o grave é levado a sério Essa pegue Vingadora Para, para E de segunda a quinta Sou comportadinha, não bebeço a mão Vem lá na escolinha, chega final de semana Comece a enlouquecer, mais amigas me ligando Se estou a me estremê, eu tento evitar Tento evitar E quando toca o paredão Já começo a gritar Para, para Assim eu não aguento Para, para Paredão quando toca faz o que menina? Tremidinha, tremidinha Uma tremidinha Treme-se Bumbum, bum, 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 bum A tremidinha de Bumbum, bum, 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 bum Vai violino do poder Esse é o meu violino do poder E de segunda a quinta Sobre a porta de um alvo Pensa me roubar Chega final de semana Não quer se enlouquecer As amigas me ligam E a docinha vem Eu tento ele gritar Eu toco o paredão Eu disse para, para A docinha não aguento Para Henrique, são CDs Uma tremidinha Vai, tremida aí Vou treme A tremidinha de Vou quebrar tudo A tremidinha de Eu disse para, para Assim eu não aguento Para Assim eu não aguento Paredão quando toca E a menina vai Na tremidinha Vai, tremidinha Vai, tremidinha Para você E quem gosta da tremidinha A rocha é, vai, vai Quebra a tua Sou o vingador e vou fazer a festa mais estourada Só entra as solteiras, nem vem quem for casada Só entra as solteiras, nem vem quem for casada A festa é open bar, curtição é de montão As novinhas enlouquecem botando tudo no chão As novinhas enlouquecem botando tudo no chão A festa é estourada, a onda é master bar Todo mundo agora na voltinha do Em cais, em cais, em cais, em cais, em cais, em cais Tá gostoso a Encaixi, 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 encaixi Encaixi Henriksoncdes.com Encaixi, encaixi, encaixi ae Encaixi, 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 encaixi E na ondinha, vai violino Mostra seu poder Vai violino, vai Sou o ligador e vou fazer A festa mais estourada Só entrar em solteira Só entrar em solteira A festa é open bar E curtição é de montão Todo mundo enlouquece Vai descendo até o chão As novinhas enlouquecem Botando tudo no chão A festa é estourada A onda é mais temblar Vai novinha, vai me encaixa, ê! Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Vai violino, vai violino, tem poder Quem gostou do encaixe, fala ui! Vai, mãe, mete! Mete! Tira o pé do chão Tira o pé do chão Deixa a janela Só, 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 só Vem! Eu disse, pare, dou zangá do quê? Médio dando deemed dado, momentam Quero rir! Eu disse trá, 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 trá As que comandam vão no trá Acelera, acelera, menina, vai Vai, chama no trá E trá, 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 trá Que as que comandam vão no trá, trá Violino, quem tá feliz Joga a mão pra cima, vá Vá, vá, vá Seu ninguém ligar Que bora fazer Que quem sabe vem Eu disse para, então zangado, o quê? O penteu tá no carro, a corneta tá doendo Ele tá zangado, vá E já tá todo armado, tá pronto pra tirar Eu quero ouvir Henrique, são CDs Receba, vá, vá Eu disse trá, 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 trá E as que comandam vão no trá Acelera, acelera, acelera Trá, 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 trá As que comandam E se ligar no pira E trá, 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 trá E esse pira vai no trá, trá Só uma pra mim Sonorização Roberto Sol Todo mundo agora vai descer Vem devagarinho Todo mundo vem, ó E eu vou convocar as novinhas Pra fazer o aquecimento E é só tudo se envolver O que mata gostosinho E a galera aqui da frente Desce comigo, vai Sonorização Roberto Sol Desce, vai O que é isso, vem Devagarinho, 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 devagarinho Rondesse novinha com o mundo Devagarinho, devagarinho, devagarinho Rondesse novinha com o mundo e o joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Rondesse, vai na quebradeira E eu vou convocar, vai As novinhas, vem assim Pra fazer o aquecimento E sentar, vai E é só tudo se envolver O que mata E eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês Devagarinho, 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 devagarinho E tá descendo devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Se liga no brisa, desce, desce, mãe E vinga agora pra você Viu, meu soninho, mãe Quem gostou faz barulho Tem amiga parceira Tem mulher solteira Olha a quebradeira, vai Prepara, prepara Só vai solteira Ela gosta muito de viagem Pode tratar de me entregar Vai-se embora, hein Escuta que o namorado não deixa Nunca foi de qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Vai se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não entra ali Vai Ela rouba qualquer cena Tá solteira e coitada E tem sua morena E fazê-la de namorado Isso todo mundo quer Qual é o refrão e a frase do dia Que é quem sabe, que vra Amiga parceira Parteira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Você tem sua morena Se você tem sua morena Parteira Ela gosta muito de viagem Pode cá ter que me bebe Escuta que o namorado não deixa Nunca fã de qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se vê que não é culpa dela, se juro Arrocha, vai Ela rouba qualquer ser E fazer ela de namorado Isso todo mundo quer A frase do dia só é solteira Amiga, parceira Só se for amiga Se joga, joga, vá Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for, for, for E amiga, parceira E o coração para é solteira E amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Na minha guitarra, vai Vingadora pra você Vingadora do poder Henrique Soncedês Boa noite Que delícia, um prazer imenso Estar aqui tocando pra vocês pela primeira vez E ser recebida assim com tanto carinho Tem alguém solteiro nessa festa? Hoje eu vou casar nessa festa, viu? Já falei pra minha produção E hoje meu violino vai casar aqui, hein mulher? Tá solteiro na vista E vou mandar alô aqui pra aí, Celso Vamos mandar alô aqui É o baião de dois, né gente? Vamos mandar um alô pra Ricardo Erasmo, aquele abraço A galera do Se Liga no Pida Nanico, meu amor Tamo junto, aquele abraço E também tem aqui, ó Henrique Soncedês Aquele abraço Paredão Acione também aí presente Aquele abraço Tamo junto É abraço demais Ó Hoje eu tenho outro show mais tarde, não é isso? Não tá funcionando não, mas tudo bem Isso, eu vou pra capa em grosso ainda hoje Mas hoje, aqui nesse palco Eu não quero conversa com nenhum de vocês, viu? Hoje vamos descer a madeira Prepara É o quê? Tô vendo aqui como é que é a história aí Os de verde Levanta a mão Que eu tô vendo todo mundo aí Que galera linda é essa, rapaz? Coisa bonita Simbora Vamos de música nova É mais ou menos assim Eu quero ver quem conhece, hein? Quem conhece, solta a voz aí Bem bonita, viu? Ó Tem homem sem vergonha Joga a mão pra cima Só quem for sem vergonha Deixa a mão lá Deixa a mão lá Simbora Pio Ficando assim, ó Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vergonha A luz de vela pra ele se apaixonar Eu mando com chocolate e cartão Com o teu problema Eu quero ouvir a multidão E do meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do teu beijo Tá tudo todos iguais Esse é Quem tá solteiro, solta a voz pra mim E 99% anjo Mais aquele 1% Vagabundo Mais aquele 1% Vagabundo Safar e elas gostam E eu Tô namorando 99% anjo Mais aquele 1% Mas aquele menino é vagabundo Safar e elas gostam A rocha com carinho A rocha vai Vingadora Brasil Ai, chama Chama A rocha Ei E se der erro E se cair lá Ai, ela fudeu o balão Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ele se apaixonar Eu mando com chocolate e cartão O teu problema sempre vem comigo É comigo no outro dia no estilo da Henrique, são sedês E é domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do teu beijo Trato todos iguais Esse é meu E eu quero ouvir você Tô namorando Se você acertar, você é o rei Mais aquele 1% Vagabundo Mais aquele 1% Vagabundo Safar e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% Um anjo perfeito Mas aquele 1% Vagabundo Safar e elas gostam Com a senha, miséria Vingadora pra você Vai assim, ó Sonorização Roberto Sol Simbora, simbora Acha o portão da câmera aqui Não tô enxergando nada Vai Vingadora pra você E o meu solinho do bolo Simbora, simbora Tira o pé do chão Desce a madeira Solta, solta, solta Descendo a força Aqui nesse baile Ninguém fica de envolver Aqui nesse baile Ninguém fica de envolver Todo mundo louco Cuxando a rocha Todo mundo louco Cuxando a rocha Vou chamar a novinha Chamar a novinha Pra mostrar como é de paz Os olhos estão loucos Olhando o pé e tudo mais Eles vêm Vem comigo no passo Vai Eu vou dar 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 Uma sentada Vai mulher Uma sentada E agora vem Segura, segura, segura Segura, segura, segura Tem mulher solteira E joga a mão pro céu Quem for solteira Quem tá solteira Na pista Joga a mão pra cima E deixa Deixa eu apresentar O nome dele é Johnzinho o devastador Johnzinho pra elas Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Uma sentada Vai Eu vou dar Eu vou dar Quem gostou de Johnzinho O nome dele é Ed Ferraz Vai, Ed Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Uma sentada Vai Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Sonorização Roberto Som Tão pensando que acabou Tão achando que acabou É Chega pra cá Violinho do poder Peraí, peraí, peraí Ó Eu tava conversando com ele no ônibus Ensinei um passinho pra ele Eu falei Quando você chegar lá em Coité no palco Faz isso aqui Que ele vai mostrar Que é sucesso E as meninas vão tudo te querer Do jeito que a gente ensina Que eu te ensinei Do jeito que eu te ensinei, hein Do mesmo jeito Ó lá, hein Ó, gente, vai Eu vou dar Eu vou dar Esse menino é prendeado, viu Chega pra frente, meu balé Vai, danzinho, no meio No meio Bora fazer, vem Vai, violino, vai Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Quebradeira, quebradeira Quebradeiro Eu vou dar Eu vou dar Vingadora pra você Quem tá gostando faz o quê? Braços no céu Joga a mão pra cima Chacoalha, chacoalha Chacoalha com a ideia Vem assim, vem assim Aí! E vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada vá Vou desafiar Você diz que sabe dançar Diz que sabe mexer Vai ter que me provar Vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Eu vou pedir pro DJ Que na balada empolga ação Vá! É! E ela revolta Então vai! Então vai! Então vai! Então desce! Então desce! Então desce! Realmente ela é top Então nem tem estilo Ou quando a menina empina E vai Então rebola Então vai! Então vai! Então vai! Então vai! Então desce! Então desce! Então desce! Realmente ela é top Então nem tem estilo Ou quando a menina empina E vai no quadradinho Braços lá no céu Joga 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 lá no céu Henrique Sons C10 Você diz que sabe dançar Diz que sabe mexer Vai ter que me provar Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Se eu desce! Eu já vi a você Você diz que sabe dançar Diz que sabe mexer Vai ter que me provar Vou pagar pra mim Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar E agora vai Eu vou filmar pra DJ E na balada Simbora! Simbora! Venha! E ela responde Então vai! Então vai! Então vai! Então desce! Então desce! Então desce! Realmente ela é top e ela acaba comigo Quando a menina empina Vai! Então vai! Então vai! Então vai! Então vai! Então desce! Então desce! Então desce! Realmente ela é top e ela acaba comigo Quando a menina empina E vai no quadradinho Vingadora pra você Vingadora pra você Se joga aí 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 Quem gostou faz barulho? Cês querem que eu vá embora agora? Não? Então a mãe de vocês deixam? Deixa cês cantarem essa comigo Então bora! Essa é nossa e é sucesso De bora! Deixa eu sentar e eu sinto Vai, desce e vai Desce e vai no chão Sinto, eu sinto com carinho Sinto, quebra, quebra A minha mãe deixa A minha mãe deixa A minha mãe deixa A minha mãe deixa E ela deixa o que vai E ela deixa o que vai E ela deixa o que vai Deixa eu quitar Deixa eu quitar Ela deixa eu quitar Deixa eu quitar Bota no chão, mulher Com carinho E ela quica Desce e vai no chão E quica Fica com carinho E quica E o violino O violino Do prazer Amor A minha mãe vai Que delícia A minha mãe E o Henrique são cedês E ela deixa o que vai Deixa eu sentar Deixa eu sentar E deixa eu sentar Ela deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar E o Kiko Vai menina Desce e vai Fica gostosinha E o Kiko O Kiko O Kiko com carinho Kiko Ai, delícia A minha mãe Deixa todo mundo fazendo Todo mundo fazendo Bota no chão Vai E ela deixa tu de cá Deixa tu de cá Deixa eu sentar Deixa vai Desce e vai Eu disse sem moderação Vai menina Põe no chão Sem moderação Vai Vai E sento Oh, sento Com meu violino Por favor Sonorização Roberto Sol A gente briga e separa A gente separa e volta Um beijo safadão E sempre que rola BR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Com gente senhora Que sabe a rocha Mas eu não vivo E você não vive É uma que conheceu cachorro Mas eu não vivo E você não vive E eu não me conheceu Que sabe a rocha E eu a pronta Ela peitou Eu vou pegando E nessa história Ela é a dama Eu sou Vai Vai violino do poder Vai violino Desculpa safadão Vai violino A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara E agora? Sempre que rola BR Aquela amiga fofoqueira Falando da nossa vida Hoje ensinando a lindeira Liga esse batom, rapaz Mas eu não vivo E você não vive Ela me conheceu cachorro Se apaixonou Mas eu não vivo Se eu sei E você não vive Ela me conheceu E você apaixonou Vai E eu a pronta E eu a pronta E eu a pronta E eu vou pegando Nessa história Ela é a dama E eu sou Vai E eu a pronta E eu a pronta E eu vou pegando Nessa história Ela é a dama E eu sou A dama Vai Vingadora Pra você E o meu soninho No goleiro Lembra Aê Lembra Aê Sonorização Roberto Sol Essa pausa é gostosa Simbora Não para não Tem alguém Comendo água aí Tira a foto aqui Rapaz Joga mãe Essa torcida Tá aí Oi Igor Você achou Você achou Que eu ia sofrer Restaurante cabalê Você achou Mas eu tinha meu plano E sabe Adoro, viu Lugar de a melhor mulher Coitada Coitada E foi Eu quero ouvir E comprou Essa ilusão Achou que eu ia Solta a voz E essa rocha E esse a rocha É pra você E o gole Tá comendo Pega aqui Vendo, por favor Enquanto você tá Eu tô aqui Não vai beber Eu quero crer Obrigada Que essa galera Vai Vai vendo Beijo aí Henrique Sãocedez Ponto com Você achou Que eu ia sofrer Lugar de a melhor mulher Tenta a noite Cabalê Coitada Você achou Que eu ia sofrer A minha agenda Lugar de a melhor mulher E a sua noite Cabalê E comprou Essa ilusão Achou que eu ia Me afogar na sua E esse a rocha É pra você Eu quero ver Joga lá pro céu Joga, joga Nesse céu Eu tô solta em cor e pé E o couro Tá comendo Vai vendo Enquanto ele Vai em casa Eu tô aqui Tomando todas Com você Tirando foto E pra você Ficar sabendo E vai vendo Vai vendo E vai vendo E vai vendo Olha o baile Olha o baile Tira o pé Tira o pé Tira o pé Fó 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 É baile de baile Baile de favela E a vina louca Baile Um, dois, um, dois, três Descendo, descendo E descendo, descendo E descendo, descendo E descendo, descendo E descendo, descendo Descendo, descendo Ela veio quente Hoje eu tô bebendo Quer desafiar Quer desafiar Não tô entendendo Deixou com a vingadora Eu disse vingadora Baile de favela As novinhas Baile de favela O meu povo Doe, outra Baile de favela Desceu na rainha E quebra e desce E descendo Descendo, descendo Desce, descendo Desce, menina Desce, menina Dois Dois Canta comigo assim Canta comigo assim, ó E tá tranquilo Tá favorável Tá tranquila Tá tranquila E tá surigão E tá tranquila Tá polvorável E tá tranquila E tá limpo Tá tranquila E tá polvorável Vai aproveita Que a mamadeira Tá cheia Vá aproveita Que a mamadeira Tá cheia Aproveita É colch Aproveita Que a mamadeira Tá cheia E tá tranquila Tá tranquila Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo Tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Vai! Olha o baileiro Se joga, 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 ê Que churigue E quem gostou do baile? Pra quem quer beijar na boca agora, assim, ó Aproveita que é o momento, é o momento E tô virado, já tem os três e vai Tô bebendo que eu jamais vivi Vou falar o que nunca falei É a primeira e última vez, eu fiz o quê? Eu sosseguei Ontem foi a despedida na balada, dessa vida solteiro Eu sosseguei Tudei a roupa e meus planos, o que tava procurando E eu achei Eu sosseguei Tudei a roupa e meus planos, o que tava procurando E eu sosseguei Tudei a roupa e meus planos, o que tava procurando E eu sosseguei Eu sosseguei E ontem foi a despedida na balada, dessa vida solteiro Eu sosseguei Mudei a roupa e meus planos, o que tava procurando E eu achei Eu sosseguei Nem você Se quer cinema, eu sou papo feio E curte balada, já tem seu passeio Vou ficar em casa um ano de feio E dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida sei que agora somos dois Quantos você quiser E a partir de hoje A galera apaixonada, só os apaixonados É cinema, eu sou papo feio E curte balada, já tem seu passeio E a área grava sorte Vou ficar em casa um ano de inteiro E dividir o seu brigadeiro E nessa vida sei que agora somos dois Quantos você quiser E a partir de hoje Ele é o homem de uma só mulher E a cinema, eu sou papo feio E vou ficar em casa um ano de feio E dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida sei que agora somos dois Quantos você quiser E a partir de hoje O Bahia virou minha mulher No, no, no Brincadora pra você Brincadora pra você Mais uma de bar, mais uma de bar Mais uma pro bar Essa vai pro bar, hein Manda pro bar essa A rocha vai E ser, ser, ser Quem sabe Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois E depois decidimos o final Espero que seja um final feliz E eu quero ouvir você E pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você Por você eu me morro E nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso Se amanhã a gente está acertado Posso beber e posso chorar E até ficar com a casa inteira e o nosso Cachorro Meu violino porque é cachorro Quem gostou de falar de amor Mas que delícia, rapaz Vamos mandar beijo Deixa eu mandar um beijo aqui Pra Ricardo Erasmo, aquele abraço especial Um abraço também Para o Se Liga no Pida Nanico Tamo junto Henrikson Perdão, Henrikson Cedês E o Paredão Alcione Que tá aí presente A galera toda Pra ficar todo mundo à toa Eu vou tirar aqui esse sapato Que eu vou ficar na pegada Do brega light, viu Que lá as mulheres é assim, filho Tem negócio de salto não, viu Lá a pegada é assim, ó Vai, Celsinho Toca aí Esse é o bregueiro, viu Esse é pra quem tá comendo água E a galera do bar Canta assim, ó Quem já tá em água Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Eu quero ouvir Sabor de saudade Esse é meu brega E meu ex-amor Parabéns, Maria Não esquece Mas você não merece Henriksoncds.com E foi bonita rocha A bregadeira Mas eu estou sozinha Esse brega é meu Fui rica de amor Mas tô tão só E foi bonito demais E eu estou sozinha Fui rica de amor E agora vai E a minha vida Chora pra mim Chora pra mim Vai Deixa aí que eu tô ligando de outra Você que tem um amigo corno Olha pra ele agora Aponta pra amigo corno Aí, vai Quem tem amigo corno aqui Aponta pra ele Diz assim, meu amigo Mete assim, ó Aí E garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já conseguiu escutar Centenas de casos de amor Agora vira pro garçom Que tá te servindo e vai Meu garçom No bar Todo mundo é igual O meu caso é mais um é banal Mas preste atenção Por favor E saiba que o meu Onde vai Mandou a carta pra mim E deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Sou meu Eu vou tomar todas Vem me embriagar E se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Me deixa no chão Caída A toa De cabelo bagunçado mesmo Me deixe no chão Me deixa no chão Me deixa no chão Que delícia Olha Agora eu queria o seguinte Que você visse seu amigo do lado Abraça aí o amigo que tá do lado Abraça aí que essa vai doer no peito E essa aqui eu gosto de cantar Quando já tá todo mundo em águas Todo mundo mesmo embriagado Essa é mais ou menos assim ó Eu vou meter essa viu Deixa a banda Vai assim ó Me diz o que ela significa pra mim Joga o copo a cachaça pra cima Se ela é Essa é boa demais Essa é a desgrama viu Com essa mulher Sou cabrada pés Vai E apesar de colher As batatas do teu irmão Com essa mulher Eu vou até pra guerra Joga cachaça e canta assim Vão É amor Mais uma vez eu quero ir Vem comigo É o que? É amor demais coitê A rocha vai Equipe Dário Grava só Segura Quem gostou do meu bregão Esse é meu bloco brega Vamos fazer um baile funk Solta a batida aí Vai Bota aí Vai Esse aí Olha o funk Olha o funk Vá Ó Pra ficar bem bonito Eu vou pedir a vocês agora Que jogue a mão pra cima Todo mundo aí Pra minha foto oficial Essa vai pro meu Instagram Junta todo mundo aí Meu fundão Joga a mão pra cima Todo mundo Essa é minha foto oficial E coitê Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu E não olhar pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar descausada A porra da combi E não olhar pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar descausada A porra da combi E não olhar pro lado Tá passando o meu bonde Se ficar descausada E a porra da combi Vai Vai comigo Eu vou pro bair Procurar o meu negão Vou subir no palco Ao sonho Sou vingadora mesmo Escute o que vou te falar Agora eu tô solteiro E ninguém vai me segurar Vai Ela não anda Ela desfila O quê? É a mais, mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar Ela não anda Ela desfila E ela é top Capa de revista E ela é a mais, mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar Pra postar Parapapapapapapapapapapapapa Parapapapapapapa Mais uma vez vá Parapapapapapapa Vá Parapapapapapapa Henrique Sonsedece, ponto por. Cadê a torcida do Vascão? Cadê a torcida do Corinthians? Cadê a torcida do Palmeiras? Cadê a torcida do Bahia? 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 E eu só quero é ser feliz Andar tranquila na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a cor que Corita é meu lugar Tava no fluxo E eu tava no fluxo Sabe o que ela quer Sabe o que ela quer Meu solo fenomenal Dá pra novinho o que ela quer na verdade Olha que bradeira ela E tava no fluxo A estreia não vinha no grau Tava no fluxo A estreia não vinha no grau Meu nisso sabe o que ela quer Ou dá pra ela Ou dá pra ela Ela quer Henrique Sancelins Tudo cor Ela quer Ela quer Sola Capitão Coitê Vou ficando por aqui Vou fazer a saideira Muito obrigado pelo carinho de vocês Agora tô indo pra Capim Grosso A gente tem um show lá ainda hoje Tem CD novo da Vingadora Sonorização Roberto Sol Sonorização Roberto Sol E as que comandam vão lutar Só lá pra mim Henrique Sancelins Tudo cor Segura, segura, segura Coitê, meu CD novo já está gravado Vamos lançar no fim desse mês, hein Todo mundo ligadinho Porque só tem música gostosa Eu acho que todo mundo vai gostar Dança pai, dança mãe, dança tio No fim desse mês, hein Meu Instagram Arroba Thaís Reza Oficial Ou no arroba Banda Vingadora Vai ter lá o link Pra vocês baixarem E ouvirem o CD em casa O Henrique Sancelins Só lá pra mim E todo mundo na vaca Ejada de serrinha aqui do lado Um beijo, gente Fique com Deus Um beijo nos corações Obrigada Obrigada, coitê E aí E aí E aí E aí Enrique Sancelins Sonorização Roberto Sol E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL